Recordar é viver Escravo fui o pilar da nação Dá de volta o meu quinhão Meu pássaro Sankofa é a liberdade Talhado nos porcãs dessa grande cidade Não dá pra segurar a minha emoção Vai, vai, explode coração Meu pássaro Sankofa é a liberdade Talhado nos porcãs dessa grande cidade Não dá pra segurar a minha emoção Vai, vai, explode coração A drink é pra fazer perpetuar e desvelar O que o tempo escondeu Pra que eu jamais possa esquecer De onde eu vim e do que é meu As imagens de esplendor Entre mares e o Sael A harmonia com a força H Vem de lá Mama África Mama África Domínio espiritual Mama África Vai, vai Sankofa Resistência cultural Mama África Mama África Domínio espiritual Mama África Vai, vai Sankofa Resistência cultural Recordar Recordar é viver Vem, vem, vem comigo na vai vai Minha casa é de bamba Minha madrinha é império do samba Negra África A África A África A Anão se diz que sou filho de rei Escravo fui o pilar da nação Dá de volta o meu quinhão Meu passado Sankofa é a liberdade Talhado nos porcões dessa grande cidade Não dá pra segurar a minha emoção Vai, vai, explode coração Meu passado Sankofa é a liberdade Talhado nos porcões dessa grande cidade Não dá pra segurar a minha emoção Vai, vai, explode coração A drink é pra fazer perpetuar e desvelar O que o tempo escondeu Pra que eu jamais possa esquecer De onde eu vim e do que é meu As imagens do esplendor Entre mares e o sael A harmonia com a força H Vem de lá Mama África Mama África Domínio espiritual Mama África Vai, vai, Sankofa Resistência cultural Mama África Mama África Domínio espiritual Mama África Vai, vai, Sankofa